Bonjour! Você sabia que você não precisa ir para a França sabendo falar francês? É isso mesmo! Olha só, eu sou a Vera Franco e eu vou te dizer por que que você não precisa saber francês para ir para a França. Você não precisa saber francês para ir para a França porque muitas vezes você considera que não precisa ter uma experiência extraordinária. Você pode simplesmente ter uma viagem ordinária. É isso aí! Olha só, quando você tem uma experiência extraordinária, significa que você se envolveu, que você se comunicou, que você fez amizades, que você vivenciou coisas que são diferentes de algo que é realmente comum. Então, se você vai sabendo francês para a França, vai conhecer Paris, enfim, qualquer uma outra cidade na França, ou num país que fale francês, você tem uma experiência totalmente diferente de você ir sem saber. E aí você vai ter uma experiência rasa, uma experiência que passa logo da sua memória, certo? Inclusive, se você for dar uma pesquisadinha no dicionário da língua portuguesa, pode pegar lá qualquer um, você vai ver bem a diferença. Então, o que é extraordinário? Extraordinário é algo totalmente fora do comum, é algo admirável, é algo espantoso no bom sentido. E se você for olhar a palavra ordinário lá no dicionário, você vai ver que é algo simplesmente comum. Então, se você pode ter uma experiência extraordinária que marque você para sempre, para o resto da vida, você sempre vai lembrar que você teve aquelas experiências maravilhosas, que você conversou com pessoas, que você fez amizade, que você fez coisas diferentes, para que você vai ficar pensando em se agarrar aí numa viagem ordinária, numa viagem totalmente comum, simplista, que todo mundo pode fazer, né? Porque não tem uma coisa diferente. Então, você tem que fazer parte do grupo de pessoas que sabem falar francês, pelo menos para se comunicar durante a viagem. Então, você tem que fazer parte desse grupo. Eu vou contar para você, por exemplo, alguns casos. Eu vi muita gente sofrer lá fora por não conseguir se comunicar, pelo menos nos contextos da viagem ali, pedir uma informação, porque é diferente. Então, muitas pessoas, elas relatam experiências de viagem e você vê quando o olho brilha e quando o olho não brilha, certo? Então, eu vou contar um pouquinho para você de algumas coisas que eu mesma, pela minha experiência, posso dizer do indo sabendo francês, do não sabendo francês. Então, como é que a gente faz essa comparação? Por exemplo, eu me lembro que logo nos primeiros dias da minha estadia na França, eu precisei comprar algum equipamento, precisei fazer algumas coisas e tal. E eu fui numa loja, inclusive uma loja grande, assim, né? Não vou citar o nome porque tem vários lugares, tem vários países e tal, mas uma loja grande. E eu pensei assim, eu morei na região, na Petite Couronne, né? Então, a região considerada parisiense, não era em Paris, mas o entorno ali, bem pertinho. E aí eu fui até essa loja, comecei a falar em francês um pouquinho, mas eu ainda não tinha feito o meu estudo ali, o meu batalhar para aprender a me virar nos contextos todos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a conversar em francês, mas eu não estava entendendo alguma explicação lá sobre o equipamento e tal. E aí eu perguntei se haveria alguém que pudesse me atender em inglês e me explicar em inglês. Então, eu tentei me garantir com o inglês. Quando a pessoa finalmente achou, porque demorou até encontrar alguém que falasse inglês, quando a pessoa chegou para falar inglês comigo, eu fiquei achando que era melhor a gente voltar para o francês mesmo do jeito que estava. Por quê? Porque a gente acha que dá para se garantir com o inglês. Ah, para muitas coisas você consegue se virar. Mas não na França. Não na França. Se você quer ter uma experiência realmente à la française, você precisa conhecer um pouco do francês para você circular, para você entender a cultura, para você, certo? Então, quando o rapaz veio falar comigo em inglês, era o inglês muito truncado, era o inglês difícil de entender. Então, assim, a experiência não foi muito legal, não, tá? Um outro caso que eu poderia comentar com você. Como eu fui para ficar um ano na França, eu não podia carregar minha casa toda, né? Para levar. Então, passaram, seria uns dois dias, uns três dias, uma semaninha, mais ou menos, não me lembro ao certo. E eu tinha uma pelinha me incomodando e tal, e eu fui até uma lojinha lá e eu sabia explicar tudo. Olha, é um instrumento que você usa para fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas eu não sabia o nome do produto em si. E aí, naquele momento, a vendedora, não sei se ela não tinha o produto, se ela não me entendeu muito bem, enfim. Acabou que eu saí sem o produto. E eu saí, assim, bem brava. Eu falei assim, ah, mas eu vou aprender como é que fala isso. Eu vou saber como fala isso, porque de uma próxima vez ninguém me segura. E aí, eu fui determinada, voltei para casa determinada. Bom, vou falar para você o que que era. Eu queria um alicate de cutícula, uma coisa simples, né? Porque estava me machucando, eu tinha uma pelinha lá que estava doendo ali e eu queria cortar. É, e eu não sabia falar isso. Então, acabei frustrada, saí sem o produto. Mas, claro, depois eu fui atrás, porque eu queria saber como é que falava e tal. E aí foi... Então, assim, eu estou contando duas experiências para dar uma ideia. Então, eu deixei de ter um momento mais tranquilo de resolver. No primeiro caso, na loja dos aparelhos eletrônicos, deixei de resolver o meu problema lá. Deixei de adquirir o que eu precisava, da forma que eu precisava. E na outra experiência que eu relatei agora há pouquinho, deixei de ter aquele produto que eu queria de imediato para tirar meu incômodo ali e minha dor. Então, quando você faz uma viagem, se você não está preparado, não está preparada para se virar nos contextos da sua viagem, você vai ficar com esse incômodo. E você vai levar esse incômodo com você como parte da sua viagem. Ah, minha viagem não foi tudo aquilo que eu pensava, ou que eu queria, ou que eu planejei, porque teve coisinhas lá que... E, na verdade, essas coisinhas, elas não são a viagem. Elas são a comunicação durante a viagem. Então, olha só. Eu comentei duas coisinhas do meu antes saber o francês. Mas, depois que eu comecei a me virar e tal, então eu posso relatar a diferença de você realmente saber e você não saber. Depois de um tempo que eu já estava estudando francês, já tinha me preparado, eu dava aula também de inglês para franceses. E, muitas vezes, eu precisava ir em Paris, nas livrarias, porque eu queria comprar material para os meus alunos. E eu me lembro um dia, e aí eu já estava, ó, eu já estava preparada. E aí, a vendedora, ela estava me atendendo ali e tal, e eu pedi um material específico. Olha, eu gostaria de ver uma coleção de livros assim, assim, assado. Você poderia me mostrar e tal. E não sei se ela não estava num bom dia ali. Ela ficou meio assim, mas ela não quis dizer assim, olha, eu vou lá olhar para você. Ela falou assim, olha, o que tem que estar aí e tal. Aí eu, mas ela falou isso de uma forma que ela não foi muito legal comigo. Então, ela falou de um jeito que não foi agradável. Não me lembro agora, assim, também não cabe contar detalhes. Mas ela não foi muito agradável, foi um pouco grossa comigo. Mas eu estava preparada. E aí, a minha resposta foi automática. Então, eu pá, 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 pá. Então, por gentileza, pega esse livro para mim. Eu gostaria de dar uma olhada antes de eu efetuar a compra. E aí, ela saiu rapidinho e foi me atender. Então, ela, opa. O meu esposo, que estava mais ou menos perto, olhando outros livros, ele veio para mim, Vera, por que você falou com a moça daquela maneira? Por que você falou assim com ela? Aí, eu olhei para ele, você ouviu o que ela me disse? E ele não tinha conseguido ouvir. Falei, olha, ela me disse isso, isso e isso e desta forma. Aí, ele olhou para mim, ah, então, você fez muito bem. Eu falei, então, né? Então, ali eu já estava preparada. Então, você tem que conhecer um pouco para que você tenha uma viagem bacana. Porque, afinal de contas, se eu não fosse um pouquinho mais firme e usasse algumas estruturas ali para falar com ela, provavelmente ela ia simplesmente manter a posição de que tudo que ela tinha estava ali e que ela não precisava olhar lá no estoque, enfim. Então, é diferente. Eu saí satisfeita porque eu resolvi o que eu precisava resolver na loja. Saí com o meu material, saí com as coisas que eu precisava dos meus alunos. Então, é diferente. Uma outra coisa, muitas amizades que eu fiz durante a minha estadia, amizades que duram até hoje, a gente se comunica. Então, não tem nada que pague você ir para a França sabendo um pouco de francês para se virar na viagem, para depois você falar assim, uau, eu não tive uma experiência de viagem rasa. Eu tive uma experiência extraordinária. Vai ficar na minha memória para sempre. E isso é o que a maioria dos meus alunos me contam quando eles vão para a França. Eu fico assim, muito feliz. Teve alunos que falaram, Vera, a gente foi, funcionou direitinho. As dicas que você deu. Meu Deus, o ano que vem a gente vai de novo. E foi muito legal, porque esse casal realmente nunca tinha ido para o exterior. E eles tiveram uma experiência maravilhosa quando foram conhecer Paris, sabendo se virar em francês. E eles falaram, Vera, a gente fez até amizade. A gente foi comer no restaurante e brincamos com o garçom. A gente fez amizade com ele e tal, e não sei o quê. E olha que incrível. Eles foram mais que uma vez depois no restaurante conversar com o garçom. E eles foram realmente, no ano seguinte e no outro, eles foram três anos consecutivos. E depois eles deram risada e falaram, Vera, você acredita que a gente foi lá visitar aquele mesmo restaurante? E o garçom lembrou da gente? Olha que legal, né? Olha que bacana. Então, assim, eu tenho muitos relatos que eu poderia ficar aqui meses falando aqui, de experiências bacanas que os alunos me falam assim. Então, quer dizer, resumindo para você, quando você vai sabendo, você não passa apuros, você tem como se virar, você tem como pedir o que você quer, do jeito que você quer. Então, por exemplo, tem pessoas que... Ah, meu Deus, eu fui no restaurante e aí meu prato estava frio e eu queria esquentar, mas eu não sabia como pedir e aí acabei comendo frio mesmo. Então, você fala assim, poxa, você deixou de ter um momento agradável, deixou de curtir ali no restaurante, de apreciar aquela comida, porque você queria que ela estivesse quente e de repente ela não estava tão quente quanto você queria ou estava mesmo fria. Então, se você consegue se virar, você vai pedir. E o que vai acontecer? Você vai tranquilamente fazer o seu pedido, as pessoas vão te atender e você vai comer o teu prato quentinho e aí você vai sair de lá. Ai, que delícia! Nossa, que prato gostoso! Então, a experiência é outra. Muitas pessoas, elas relatam as suas experiências de viagem e elas falam assim, ah, sim, fui para Paris, sim, conheci Paris. Ah, que legal! O que você fez lá? Ah, eu fui lá, vi a torre, vi o Louvre e tal. Então, assim, elas se contentam em... Não estou dizendo que é ruim, porque isso é o básico que você tem que fazer se você vai a Paris. É o mínimo. Mas as pessoas se contentam com o mínimo. Então, você não pode se contentar com o mínimo. Você tem que se contentar com o mais, com o máximo, se possível. Então, às vezes, a pessoa vai lá, tirou uma fotinha na frente da torre, tirou uma fotinha na frente do Louvre e tal. Conheço Paris. Não, você não conhece Paris. Tem muita coisa para fazer em Paris. Tem milhares de coisas para você fazer em Paris. Então, é muito triste ver que as pessoas têm experiências rasas, experiências ordinárias, se elas podem ter uma experiência extraordinária, como os meus alunos relataram e continuam relatando. Então, se você consegue chegar e se virar nos contextos de comunicação falando francês, você tem uma experiência maravilhosa que vai te marcar para o resto da vida. Você vai conseguir fazer amizades, você vai conseguir circular em lugares que muitas vezes as pessoas que não sabem francês, elas não vão circular nesses lugares. Você sabendo, você tem como perguntar, você tem como pedir informação, como pedir ajuda e você vai. Então, assim, ninguém te segura mais. Nessas experiências que eu relatei, então, por exemplo, o inglês não teria funcionado realmente nenhuma delas. Foi o francês que me ajudou e eu pude curtir a minha experiência na França porque eu sabia me virar. Então, há poucos dias, por exemplo, uma moça me relatou uma experiência. Poxa, ela estava no hotel, ela não sabia, tinha uma coisa faltando lá no quarto dela, um item essencial e ela não sabia pedir. Ela teve... Então, assim, você fica se debatendo, você fica perdendo tempo com detalhes que às vezes são detalhes, às vezes são coisas essenciais. e você deixa de usar esse mesmo tempo para aproveitar a sua viagem, para fazer coisas diferentes, para conhecer pessoas, para curtir realmente a sua viagem. Então, se você não vai preparado, não vai preparada para se comunicar durante a viagem para a França, você tem aquela sensação de ah, tá, estive aqui. E aí, o que que ficou? Tem que ficar... O ideal que fique é que você teve uma experiência fantástica e você possa lembrar para sempre para o uau, foi legal, eu fiz isso, eu falei com tal pessoa, foi muito divertido, foi isso. Ah, se teve algum problema, ah, mas eu consegui resolver rápido. Então, quando aparece alguma questão, algo que pode deixar o teu momento de viagem assim, meio, ah, meu Deus, né? Se você sabe francês, você vai resolver de imediato. Se você não sabe, você vai perder um montão de tempo se debatendo até achar uma solução para resolver a tua questão. Então, não é muito melhor você ir para a França sabendo francês e poder se virar e se comunicar e resolver qualquer questão que apareça do que, de repente, você ir... Poxa, eu fiquei duas horas lá tentando achar como é que falava, não sei o que para me virar lá na viagem e acabei perdendo tempo e tudo mais. Então, quando você fala com pessoas que foram para a França sem saber francês, às vezes elas falam assim, ah, minha viagem... Como é que foi a sua viagem? Ah, minha viagem foi ótima, foi boa e tal. É, o que você fez? Ah, fiz isso, fiz aquilo. Você vê na cara da pessoa que ela podia ter feito muito mais, que ela podia ter aproveitado muito mais se ela fosse para a França sabendo falar francês. Então, é... ela fez coisas muito rasas, coisas muito básicas e com dificuldade. Então, por exemplo, ah, eu... Um outro relato que eu ouvi recentemente, ah, a gente estava lá no Louvre, por exemplo, e teve um recado e olha que falaram até em português no final, falou em várias línguas, mas a gente ouviu aquele recado, teve aquele barulho e tal, e a gente saiu correndo porque a gente pensou que estava com problema, que estava, né, que estava em alguma emergência, que estava tendo um incêndio, alguma coisa, então a gente saiu correndo. E, e aí, depois que passou, depois que já tinham saído do museu e depois... Então, assim, aí, eles comentaram, aí a gente entendeu que na verdade era um treinamento, era um teste e tal, mas olha só, a gente saiu correndo, a gente ficou, né, porque realmente, se você está no Museu do Louvre, se você está em Paris, se você está em algum desses pontos e você não fala francês, qualquer coisa diferente que aconteça, você vai se assustar, mas se você sabe francês e você conseguiu entender o recado e você consegue observar as pessoas se estão falando francês alguma coisa, opa, elas estão tranquilas, estão falando tal coisa, então assim, não é uma emergência, calma, vamos continuar curtindo a viagem. Então, quando você consegue fazer isso, a sua viagem é totalmente, totalmente diferente. E tem pessoas, então, isso é um caso, assim, as pessoas falam, ah, conheci minha viagem, minha viagem foi boa e tal, ok, que bom que você teve a oportunidade de ir, que você teve uma boa viagem, o que é triste, é que você deixou de ter uma viagem extraordinária, uma viagem fantástica, para ter uma viagem, assim, ok, né, e tem casos de outras pessoas que falam assim, ah, não gostei não, minha viagem, ih, não foi boa não, sei lá, não curti. Elas não entenderam que elas não curtiram, não porque o lugar não era bacana, não porque as pessoas não fossem bacanas, ela interpretou que a viagem não foi boa, ela interpretou que foi ruim, às vezes, por causa das experiências que ela teve, as experiências de comunicação, às vezes não conseguiu se comunicar, e como eu relatei, ah, comeu o prato frio, deixou de ir em tal lugar, porque não entendeu a direção, as instruções, ou deixou de fazer tal coisa, porque não conseguiu perguntar, como é que faz, onde poderia fazer, então é limitante, se você não sabe falar francês minimamente, para estar na sua viagem, você tem uma viagem limitada, isso é fato, então muitas pessoas, às vezes, elas reclamam, ah, eu não gostei de tal coisa lá, que eu vi, eu não gostei de tal forma, mas por quê? Porque quando você sabe um pouco de francês, para se virar ali, você vai entender melhor aquela cultura, você vai entender melhor como as coisas funcionam, e o melhor de tudo, se por acaso você tiver alguma dificuldade, porque durante uma viagem, pode ser que aconteça um detalhe ou outro, saia do teu planejado, mas você vai saber se virar, e aí você contorna a situação, de uma forma muito mais tranquila, sem desespero, porque aí você fala francês, você consegue se virar, você resolve as suas questões, e não perde tempo, porque muitas vezes, as pessoas vão viajar para a França, e elas não têm muitos dias, dependendo da viagem que você vai fazer, você vai ficar, ah, eu vou ficar três dias na França, eu vou ficar quatro dias, eu vou ficar no máximo uma semana, então assim, para que você consiga aproveitar bem, falar francês é um diferencial gigantesco, então, e é um diferencial que poucas pessoas têm, então, você falar francês, é você se inserir aí num grupo seleto, de pessoas que curtem a sua viagem para a França, então é incrível assim, você ir e saber se virar, e ficar tranquilo, ficar tranquila, então, é uma experiência totalmente diferente, tá, você ir não sabendo, e você ir sabendo, que você vai curtir muito mais, você vai poder depois lembrar sempre, e falar da sua viagem, tem pessoas que deixam de fazer coisas, por causa disso, então, se você se preparou, você se planejou, para ir para a França, para conhecer, então, o que você precisa para conhecer, você precisa falar francês, para você poder perguntar as coisas, agora, muita gente vai, só, para depois lembrar, assim, eu fui para a França, eu estive lá, eu conheci, eu vi a torre, tá, mas, só isso, você podia ter feito muito mais, então, você podia ter conhecido pessoas, que iam te dar mais informações, para você conhecer outros cantinhos de Paris, que são maravilhosos, que, às vezes, nem os moradores conhecem, então, você deixa de fazer coisas incríveis, porque você fica limitado na sua comunicação, fica limitada, ou limitado na comunicação, então, sabendo falar francês, você consegue fazer, um zilhão mais de coisas, do que uma pessoa que vai sem saber, então, muita gente fica, fica realmente frustrada, de não ter uma excelente experiência de viagem na França, mas, às vezes, elas não compreendem, que é justamente por não saber se virar em francês, então, quando você faz isso, eu vou para a França, ah, mas eu quero curtir ao máximo a minha viagem, eu tenho só três dias, não importa, mas, às vezes, a pessoa que fala francês, que se vira, pelo menos, para se comunicar na viagem, ela faz em três dias, ela vê coisas, ela faz coisas, que, muitas vezes, a pessoa que passa sete dias, dez, quinze dias, não faz, entende? Essa é a diferença, então, às vezes, com muito menos ali de dias, você faz muito mais coisas, você vê muito mais coisas, ou seja, você vive mais, você vivencia muito mais, tem muito mais, em termos de experiência, do que a pessoa que vai sem saber, falar francês, vai para a França, sete dias, dez, quinze, às vezes, vinte dias, ela vai fazer coisas, vai ver coisas, mas, se ela não consegue se comunicar em francês, ela está perdendo muita coisa, e, às vezes, deixa de fazer muito mais, porque ela ficou limitada, ali, na questão da comunicação em francês, então, quando você vai, às vezes, você aproveita muito melhor o teu dia, então, e se você tem três dias para ficar em Paris, você faz esses três dias virarem vinte e trinta, porque você pegou ali cada minuto e aproveitou, e conversou com pessoas, e conheceu coisas, e viu coisas, e fez coisas, que muitas vezes, a pessoa que não sabe francês, ela fica alheia, ela passa batido por esse tanto de coisas, que ela poderia ter feito, que ela poderia ter visto, que ela poderia ter experimentado, amizades que ela poderia ter feito, então, é limitante, você não ir para a França, já sabendo francês, é limitante, porque você vai chegar lá, e vai acabar tendo uma experiência muito comum, agora, ir para a França, sabendo se virar em francês, para a sua viagem, você vai ter uma experiência, de longe, muito diferente, você vai ter uma experiência extraordinária, ao invés de ter uma experiência assim, rasa, simplista, eu fui lá, vi a torre, vi o Louvre, tá bom, então, não se contente com o está bom, não se contente com o pouquinho, se você pode ter um tantão assim, você pode curtir muito mais da sua viagem, para depois compartilhar com seus amigos, falando, uau, eu fiz isso, eu conheci aquilo, eu fiz amizade, né, então, você vai ter muito mais para compartilhar, com outras pessoas sobre a tua viagem, ao invés de falar, ah, foi legal, gostei, uau, foi ótimo, vi lá o Louvre e tal, né, então, você vai ter muito mais bagagem, coisas que vão ficar para sempre na sua memória, pessoas que vão ficar para sempre na sua memória, que você vai poder depois lembrar, vai poder comentar e vai falar, uau, voltei para casa, mas que experiência que eu tive, que máximo, ao contrário, infelizmente, de muitas pessoas que tem o contrário, nossa, não devia ter ido, ah, não sei, né, então, assim, falar francês, é uma coisa maravilhosa, porque você não está mais no Brasil, básico, porque o básico, claro, todo mundo tem que falar inglês, por exemplo, é essencial, claro, de modo geral, mas ir para a França é algo especial demais para você deixar passar batido, o inglês não vai te garantir 100% lá, não vai fazer com que você tenha uma experiência à la française, não vai fazer você ficar tão confortável quanto você realmente pode estar na sua viagem, então, falar francês para ir para a França é essencial, você realmente não precisa saber francês para ir para a França, mas se você quer viver os seus dias na França, vivenciar coisas de verdade, o ideal é que você não fique limitado nem limitado, é o ideal para vivenciar essas coisas, você precisa saber francês, então saia do grupo da viagem rasa, da viagem simplista e ordinária ali e passe a integrar um grupo de pessoas que realmente curtem as suas experiências de viagem na França, porque se viram um pouco com francês para viagens ali, para os contextos, ah, no hotel tive um problema, resolvi rapidinho, para que ficar duas horas lá tentando explicar e como é que eu faço e mímica, não, você vai lá e papum, resolveu, então, falar francês para ir para a França, realmente você não precisa saber francês para ir para a França, porque aí você vai dizer para você mesmo, você mesma, ah, eu não preciso ter uma experiência extraordinária, e aí eu vou dizer, ah, sinto muito, né, é uma opção, mas você pode ter uma experiência extraordinária, e isso é uma coisa marcante para o resto da vida, então, o que eu posso dizer? Faça a sua escolha, você pode ir para a França sem saber falar francês e ter esse tipo de experiência, ok, uma experiência ok, uma viagem ok, e você pode escolher ir para a França e falar, eu tive uma experiência, uau, eu tive uma experiência que me marcou para o resto da minha vida, tive uma experiência tão boa, tão gostosa, que me emociona quando eu compartilho com alguém alguma história da minha viagem, quando eu comento alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que eu fiz, ou até que acabou sendo engraçado, teve um probleminha, teve, mas consegui resolver, porque consegui me virar naquele momento lá, então, é diferente você ir para a França sabendo francês para se comunicar na sua viagem e não saber, aí é com você, a escolha é sua, espero que você faça a melhor escolha, posso falar do que eu experimentei, então, eu acho que eu fiz uma ótima escolha, trabalhar o francês para me virar de forma que eu ficasse à vontade, olha, eu vou te dizer, durante o meu período eu estava até guia do Nouvelle já, já sabia onde ficava tudo, chegava algum brasileiro lá no prédio onde eu morava e eu falava, ah, você quer passar? Eu sei onde fica, a Manolisa fica ali, não sei o que lá, eu já estava, porque eu perguntava, o que eu não sabia eu perguntava, então, me virei super bem, então, o que eu tenho é o que eu posso compartilhar, não posso compartilhar o que eu não tenho, o que eu não conheço, então, fica aí a dica, você não precisa ir para a França saber francês, se você quiser ter uma experiência ok, agora, para ter uma experiência extraordinária, vá para a França sabendo francês, tá bom? Bisous! Au revoir!